Durante esse período de pandemia, nós do Coral Húngaro de São Paulo realizamos nossos ensaios virtualmente e preparamos essa pequena homenagem para o dia de Santo Estevão. O que no início parecia impossível foi criando forma e ultrapassando barreiras físicas acolhemos húngaros de outras cidades. Esperamos que essa homenagem reverbere união e fé a todos vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL